Música Bora Paulo, caça um aí Chega Arthur Arthur e a namorada ali Arthur, não vai aí para entrar, bora Bora Jair Chega ali, com o doutor Benedito ali, Paulo Ali, olha Arthur, Arthur Vai Chegou, não Chega, filho de mim Ei Esse que me dê aqui, pai A Camila, atrás E o dia é seu no cardinal E o dia é seu no cardinal O dia é seu no cardinal Tchau!